Bom, bom dia a todos. Gostaria aqui de cumprimentar o nosso deputado federal, Eugenio. Muito obrigado pela presença. Nosso prefeito, Fernando, também. Muito obrigado. Comandante da prontidão hoje, Muniz. Muito obrigado, Muniz. Em nome do comando do Corpo de Bombeiros, na qualidade hoje de comandante do 9GB, gostaria de agradecer bastante a atuação de ambos aqui, para que a gente pudesse receber uma viatura de tamanho e importância para o município de Olímpia. Foram poucas viaturas que vieram para o interior, e essa é uma delas com o esforço de ambos. Então, a gente só tem a agradecer, em nome do comando do Corpo de Bombeiros, é uma viatura que vai fazer muita diferença para o município. Hoje, a viatura de combate a incêndio mais atualizada que a gente tem no estado, ela é um modelo padrão hoje, para todo o estado de São Paulo. Hoje, todas as viaturas de combate a incêndio que são adquiridas no estado, são neste modelo, que é o mais atual que a gente tem. Então, o Corpo de Bombeiros só tem a agradecer por todo o empenho dessa viatura estar aqui hoje. Para a gente, é uma grande honra poder estar aqui e fazer parte dessa recepção. Muito obrigado, prefeito. Opa, obrigado, coronel. Eu que agradeço. Para mim, é uma alegria estar aqui, ao lado do nosso coronel, ao lado do Muniz, aproveitar aqui para agradecer esse momento ao nosso governador João Dória, ao vice Rodrigo Garcia, ao nosso comandante Max Mena, o Frank, que está aqui, e a todos que, de uma forma geral, ajudam a viabilizar esses investimentos do estado. E o Fernando tem um papel fundamental como prefeito, de poder continuar esse trabalho do desenvolvimento do Corpo de Bombeiros de Olímpia, que é uma grande referência para todo o estado de São Paulo. E hoje, essa nossa conquista, essa conquista coletiva minha, do Fernando, do Corpo de Bombeiros, para atualizar as nossas viaturas, como disse o coronel, de combate a incêndio mais moderna. Para mim, é uma alegria poder estar aqui hoje, não só ajudando a Olívia, mas toda a nossa região. Então, parabéns, coronel, pelo trabalho e parabéns, Fernando, por essa conquista para a nossa cidade. Muito bom. Bom dia, pessoal. Quero agradecer ao coronel Costes, que comanda a nossa região, a partir de Ribeirão Preto, um dos maiores grupamentos de bombeiros do estado de São Paulo. E ao nosso deputado Geninho, que sai do seu trabalho e vem aqui nos prestigiar mais uma vez no Corpo de Bombeiros. E, em nome do município, cumprimentar todos os membros do Corpo de Bombeiros de Olímpia. E dizer a vocês, olimpienses, que nós temos trabalhado para ter essa retaguarda, que, às vezes, é um trabalho que não aparece só num sinistro é que aparece, mas é fundamental para todo olimpiense saber que tem essa retaguarda, que tem um hospital, que tem um corpo de bombeiros, né? Por isso a importância da gente estar atualizando. Essa viatura representa, como o coronel disse, o que tem de mais avançado no estado de São Paulo, com certeza o que tem de mais avançado no Brasil em termos de viatura. A gente, em Olímpia, apoia muito, procura dar condições, mas essa retaguarda que o estado nos propicia é muito importante. Por isso, agradecer ao governador e agradecer ao nosso vice, Rodrigo Garcia, por nos permitir ter uma viatura de última geração do que há de melhor no Corpo de Bombeiros. E vocês podem ter certeza. Se a gente conquista isso é porque hoje a gente tem a força política de um deputado federal, como o Geninho, identificado com a nossa cidade. A gente tem um bombeiro atuante aqui em Olímpia e tem um deputado federal que defende as nossas causas junto ao governo do estado. Por isso, a gente só tem a agradecer a todos e dizer ao olimpiense que pode ficar seguro, que na sua retaguarda você tem um corpo de bombeiro da melhor qualidade aqui em Olímpia. Um abraço a todos.